Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui na Rotina Fora do Ar. Pra quem tá me seguindo aqui no canal nesses últimos tempos, sabe que eu estou em Campinas, São Paulo, passando as férias na casa da minha mãe. Hoje eu estou preparando a jantinha aqui em casa, minha mãe trabalha do horário da tarde até o horário da noite e o meu pai também tá trabalhando, então eu fiquei de fazer a jantinha aqui em casa. Vou mostrar pra vocês porque eu peguei a airfryer da minha irmã pra poder fazer a jantinha na airfryer hoje. Vou virar a câmera e vou mostrar tudo pra vocês. Ó, a airfryer da minha irmã é da marca Filco. Já liguei pra tá dando uma aquecidazinha. Peraí que a dela é diferente da minha. Vou mostrar pra vocês. A airfryer dela tá novinha, tá vendo o antiaderente? Tá todinho, ó. Então eu vou tá preparando a jantinha hoje aqui nessa airfryer dela. Eu já usei, já hoje já assei um pãozinho aqui com banana, por isso que tá assim com aquela marquinha ali embaixo. Eu não vou tá colocando papel alumínio não, tá bom? E depois eu dou uma bela de uma lavada nela e entrego pra ela de volta. Vou fazer uma farofinha de cuscuz. E na airfryer eu vou tá fazendo linguiça, tá bom? É, tirei a pele da linguiça todinha, ó, aquela pelezinha. Ela tá congelada, então é bem mais fácil de tirar aquela pelezinha. Então eu vou levar pra lá. Porque tá todo mundo aqui em casa com fome já. Vou ligar novamente a airfryer. Porque eu coloquei pra dar uma aquecida. Peraí que eu vou ligar o flash. Ó, liguei o flash pra poder facilitar aqui. Eu vou tá colocando a linguiça aqui dentro e volto pra mostrar pra vocês novamente. Ignorem os barulhos externos que estão com visita em casa. Tirei aqui a linguiça. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Já coloquei bem direitinho aqui. E depois eu dou... Eu abro mais uma vez e viro. E venho mostrar pra vocês, tá bom? Bom, a água do macarrão já tá fervendo. Meu pai chegou. Fala oi, pai. Oi. Vai aparecer no canal. Meu pai ficou responsável em fazer o macarrão. Já coloquei aqui, ó. O cuscuzinho também. Bem pouquinho, só pra fazer uma farofinha. Pra ser a nossa gente. Uma farofinha de cuscuz. Macarrãozinho. E uma linguiçazinha na farofinha. Tá no fogo. Meu pai tá ali colocando o macarrão também. A linguiça segue aqui, tá bom? Eu não vou abrir porque não se passaram nem dez minutinhos ainda. Bom, eu já abri e virei algumas. Agora eu vou abrir de novo só pra mostrar pra vocês, ó. Ver como é que ela ficou. Aí eu já virei todas. Só voltou essa daqui, ó. Que agora eu deixei pra virar e filmar pra vocês. Mesmo que o ar circule por toda a farofinha, é necessário você virar, tá vendo? Agora que eu virei, eu vou colocar pra... Agora que eu virei todas, eu vou colocar pra terminar de assar aqui e vai ser rapidinho. O macarrãozinho já tá cozido. Agora eu vou escorrer. E seguimos aqui, ó. O cuscuzinho também já tá pronto já, tá bom? Aqui é o que, pai? Nesse panelinha? Carne moída pra cá. Vai fazer macarrão carne moída? Hum, que delícia. Ele segue ali, ó. Cortando as verdurinhas. Bom, trinta minutinhos certinho. Depois... Ela desligou, ó. Sozinha. E a linguiça ficou assim, tá vendo? Agora eu vou tirar apenas uma pra cortar. Tirar essa daqui, ó. Pra cortar. E as outras eu vou deixar aqui pra janta. Porque tem um bebezinho aqui... Bebezinho não, né, tia? É, criança. Criança, bebezinho não. Que tá querendo comer o quê? Linguiça com macarrão. Linguiça com macarrão? Uhum. Mas o avô tá fazendo ainda, ó. O macarrãozinho. Mas eu vou esperar. Vai esperar? Uhum. Quer experimentar um pedacinho dessa linguiça aqui? Eu não quero. Pra ver se tá boa? Uhum. Se ficou gostosa? Tá bom. Tá, vou cortar um pedacinho pra você, tá bom? Pronto. Cortei aqui um pedacinho pra ele. Ó. Tá bem assadinho, tá vendo? Agora experimenta aí de extratia. Se ficou gostosa. Tá quente? Uhum. Assopra? Tá como? Bom. Bom? E cante. E cante. Cuidado que eu não queimava. Tá aprovada? Bom, pra finalizar o vídeo de hoje, o macarrãozinho ficou assim, meu pai que fez, tá bom? Olha só como ficou bonito. Macarrão com carne moída. Aí, aqui do ladinho, tá o cuscuzinho. E, vou mostrar pra vocês. E aqui na fraia, a linguiçinha, tá vendo? Já deixei ela toda cortadinha já, pra facilitar. Deixa eu mostrar pra vocês. Minha gentinha foi assim que ficou. Macarrãozinho aqui pra aparecer mais com carne moída. Um pouquinho de cuscuz e a linguiçinha. Vou desse jeitinho. Depois de jantar, a airfryer tá assim. Minha irmã tá precisando dela pra poder usar também. Eu quero entregar ela limpinha pra ela. Porém, ela ainda tá morninha, sabe? Aí, eu não quero lavar ela com água gelada, né? Da torneira. Pra não dar choque térmico e acabar saindo a película. Como a minha, né? Vocês me acompanham lá no canal, vocês sabem. Como é que tá a situação da minha. Eu já mostrei pra vocês o que vocês não devem fazer. E o que vocês devem fazer pra poder... É... Fazer com que essa fryer não saia a película dela, né? É antiaderente. Então, eu já coloquei a água pra dar uma mornadazinha ali. Não vou deixar ferver, ferver não. Vou colocar aqui. Vou deixar um pouquinho de molho. Depois eu venho lavando com o lado macio da buchinha. Um segredo. Coloquei a água, coloquei detergente. Vou deixar aqui um pouquinho de molho. E depois eu venho, né? Lavando ela bem direitinho. Jogo essa água fora. Dou uma lavadinha nela. E pronto. Mas... Eu indico pra vocês deixarem ela esfriar totalmente. Pra depois realizar a lavagem dessa peça aqui, tá bom? Porque senão ocorre o choque térmico. E o antiaderente acaba desgrudando da airfryer. Então, assim, a airfryer dela, acho que já tem uns 2, 3 anos. Mais ou menos, 2 anos e meio. E tá, assim, intacta. Porque ela segue, né? Aquelas diquinhas que eu dei pra vocês aí. Arrisca. Eu não usei papel alumínio aqui. Pra poder preparar a linguiça. Porque a linguiça não solta tanta gordura. Como uma carne, como coxinha de galinha. Enfim. Mas, deu uma sujadinha. Então, eu vou lavar bem direitinho aqui. Pra entregar a limpinha. Do jeito que eu peguei. Prontinho, pessoal. Já lavei já a airfryer. Tá bem limpinha. Agora eu vou deixar ela secar. E vou devolver pra minha irmã, tá bom? Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o joinha. Não esqueçam de comentar aí no canal. E se você não for inscrito. Não esqueça também de se inscrever. No botãozinho inscrever-se. E vir fazer parte da minha galera linda. Aqui do YouTube, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.